Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kel Braga, bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu já tampei aqui, ó, tava aqui com a minha fitinha colando pra tampar aqui o enderecinho. E vamos abrir essa belezura aqui que chegou rapidinho aqui pra mim, veio da China e eu vou mostrar pra vocês. Vou abrir aqui o pacotinho. Demorou um meizinho pra chegar. Tá? Veio bem embaladinho, tem esse plástico, plástico não, não, isso aqui é tipo um isopor com EVA, sei lá o que é isso. Veio bem embaladinho, gostei, não tem nada dentro. E é este carimbo aqui, gente, este carimbo aqui maravilhoso pra fazer francesinha. Claro que ele é pra fazer também carimbos nas unhas, né, que lá na Euarte, tanto que aqui, ó, vem até uma espatulazinha pra você colocar o esmalte próprio, ou, né, ou a tinta no carimbo, passa assim. No carimbo não, na cartela, você passa na cartela e depois, né, faz assim. Olha, ele é bonitinho demais, ele é todo em acrílico, transparente. Pedacinho aqui da esponjinha dele de silicone, ó, meio solta. Ó, olha que bonitinho, ou da cola, achei que ele era cola. Gente, isso aqui é muito gostosinho de apertar, que delícia. Gente, se meu filho ver isso aqui, ele vai querer pra ele, pra juntar lá com os feed get toys dele. Gente, isso aqui é muito gostoso de apertar, que delícia. Então, bora testar essa belezura aqui, que ela foi própria aqui, ó, a esponjinha dela solta, ó. Esponjinha não, né, o silicone dela solta. Aqui é profundo. Aí você coloca de novo. Isso, gente, que delícia. Vamos lá, tentar fazer. Vamos ver se eu consigo fazer, né, dessa vez. Estou sem esmalte branco, então eu vou usar essa tinta aqui de tecido. Eu tenho de artesanato também, mas eu não sei onde ela foi parar. Eu vou usar essa de tecido aqui pra testar o branco e vou usar outras cores de esmalte pra ver se pega. Um preto ou um glitter. Vamos ver se dá pra fazer francesinha com esses outros tipos de esmalte. Vou usar esse preto aqui, que é da Lora que está. Ele é bem pigmentado e eu já fiz vídeo aqui tentando carimbar com carimbo. O que não é carimbo, gente. Esse negocinho aqui, que eu fiz um vídeo testando como fazer francesinha com esse negócio aqui, que a mulher ensinava a fazer assim. Gente, eu vi vários vídeos ensinando a fazer assim. Você encaixava aqui, passava o esmalte ou a tinta aqui atrás, encaixava assim e fazia isso. Gente, isso aqui não é pra fazer isso. Pelo amor de Deus. Eu até pedi pra colocar nos comentários como que se usava isso. E várias meninas falaram que isso aqui não tem nada a ver. Não é assim que usa. Então por que as pessoas estão fazendo vídeo com isso? Não é assim que usa. Isso aqui é pra fazer francesinha de acrílico. É pra moldar a francesinha de acrílico. Não tem nada a ver com pintar a unha assim. Não é assim que se usa. Por isso que não tá dando certo pra mim. E pra quem deu certo fazendo assim, gente, a pessoa é mágica, é artista. Mas mesmo assim ficava muito errado, torto. A maioria fazia de um jeito assim, acarimbando. Isso não é pra fazer assim, tá? Então esse teste aqui eu fiz foi errado. E vou testar agora com o carimbinho. Vamos lá. Vou passar aqui o esmalte preto. Já ia passar na tampa. Ó, vou passar aqui o esmaltezinho preto. Gente, será que vai dar certo? Vou carimbar aqui. Uau! Meu Deus! Que lindo! Que perfeição! Que lindo! Que perfeição, ó. Ficou assim, borradinho. Vamos ver se dá pra aproveitar esse aqui ou você tem que passar mais. Se tiver que passar mais, eu acrescento com mais tinta. Deixa eu tentar fazer uma mais chininha. Olha isso! Muito fininho. Gente, que coisinha linda. Quase não dá pra ver, né? Mas olha que lindinha. Piquititinha. Vou botar mais aqui. Ai, tô apaixonada. Tô apaixonada por esse carimbo, gente. Dá certo. Que incrível. Que maravilha. Que praticidade. Que praticidade. Vamos ver se dá pra fazer um outro tipo de francesinha. Aquela que é só do ladinho. Vou botar bastante esmalte. Ó, ó, ó. Gostei. Gente, eu gostei. Olha que coisa linda. Fica bonitinho demais. Perfeito. Vamos ver quanta cor. Pra fazer esse tipo aqui de carimbo. Pra fazer esse tipo aqui de carimbo, o esmalte tem que ser bem pigmentado, porque os esmaltes clarinhos não pegam direito. Vou fazer com esse laranja aqui, que ele também não é muito pigmentado, ó. Dá pra ver que ele é mais ralinho. Mas vamos ver se dá certo. O esmalte, ele seca muito rápido. Então, tem que ser rápido. Tem que ser bem rapidinho. Esse ficou um pouco igual a cara, mas eu tentei fazer... Deixa eu tentar ver se eu consigo melhorar isso aqui. Olha. Ai, gente. Não, gente. Vocês estão amando que nem eu estou amando? Por que eu estou amando? Olha que delicado, gente. Pelo amor de Deus. Para tudo. Para tudo que eu estou encantada. Para tudo que eu estou encantada. Gente, essa unha aqui é a mesma ainda, hein? A mesma unha de sempre. A unha que é a tip da Genaio. Essa aqui. Tá? Que eu transformei em unha postiça. Ela não está colada na metade. Ela está bem em cima. Eu já estou há seis dias com ela. E está aqui. Firme e forte. Muito duro para tirar, porque é a preparação que é importante, né? O que faz a unha durar mais tempo é o que você faz antes de aplicar. Já tem vários vídeos aqui no canal ensinando como aplicar a unha postiça direitinho. E fazer com que ela fique mais tempo. Ó. Está aqui, ó. Firme e forte. Está até crescidinha já aqui, ó. Começando a crescer. E está aqui. Vou retirar aqui do indicador. Porque eu quero fazer a francesinha agora com a... Com a tinta. Ver se dá certo. Vou passar aqui também. Retirar. É só passar acetona, gente. Que sai, ó. Passar acetona. Isso aqui é um... Um algodãozinho em folha, né? Eu esqueci o nome disso. Mas não é aquele algodão cheio de fiapo, né? Ó. Está limpinho de novo. E vou passar a tinta agora. Vou pegar aqui com o pincel. Vou colocar no carimbo. Aqui já não precisa ter tanta pressa porque a tinta não seca tão rápido quanto o esmalte. Vamos ver se vai dar certo. Será que eu botei pouco? Acho que eu botei pouco, gente. Botei pouco, né? Vou botar mais pra cá. Isso. Acho que agora ficou bom. Vamos lá. Tentar fazer com a tinta. Está bom pra ver direitinho? Carimbar aqui. A minha mão fica meio trema porque eu estou com o tripé na frente. Não estou vendo. Gostei muito não. Não ficou... Ficou grosso. Com a tinta ficou grosso. Está vendo? Fica alto, ó. Será que eu tenho que botar menos? Vamos lá. Tentar de novo. Tentar de novo. Não. Não fica bom. Com a tinta fica esquisito, ó. Está vendo? Com a tinta não vale a pena. Ou eu estou fazendo igual a cara. Você pode conseguir fazer com a tinta, mas eu não consegui. Não aprovei com a tinta. A tinta fica ruim. E eu estou sem esmalte branco. O meu pétala branca da Colorama simplesmente desapareceu. Desaparece falar a cor desse esmalte aqui da Miss Rose. A numeração dele é o 20. Aqui, ó. É o 020. E ele é lindo. Eu adorei essa corzinha que ficou aqui, ó. Eu retirei o pretinho que estava ali, que eu tinha colocado. E fiz esse rosinha aqui. Muito lindo. E eu usei esse aqui da Dylos. O baile continua. Ó. O baile... Eu estava vendo sombra. Não estou vendo. O baile continua. Foi esse rosinha que eu fiz aqui. Muito delicado. Gente, eu estou apaixonada por esse carimbo. Eu quero dar mil beijos nele. Que praticidade e facilidade. Realmente, as meninas que estão fazendo os vídeos, postando com esse carimbo aqui. E as manicures que estão arrasando com a praticidade e a velocidade de fazer. Francesinha. Um espetáculo. Agora, vamos colocar nesse outro dedo aqui algum esmalte com glitter. Eu escolhi esse aqui da Giovanna. Da Giovanna Antonelli. É... Eu não sei qual um dele. Vou ver se ele funciona no carimbo também. Ele é bem pigmentado. Ele é bem escuro. Ele é tipo um grafite. Só que tem bastante glitter nele. E ele é lindo. Vamos ver se vai dar certo. Gente, você pode fazer o tamanho da francesinha que você quiser. Conforme você vai afundando, vai ficando mais grossa. Se você quiser só um pouquinho... Olha isso, gente. Que coisa linda. Está muito lindo. Eu amei. Eu amei. Eu queria ter meu branquinho aqui para fazer todo o branquinho. Mas esses coloridinhos ficam muito fofos. Vou testar agora o contra-corro. Vou pegar esse vermelho aqui da Vult. Passional. Ele é um vinho maravilhoso. Cremoso. Vou abrir aqui. Vamos ver se ele vai prestar também no carimbo. Eu tenho muitos esmaltes com as pigmentações muito fraquinhas. Então, por isso que eu estou escolhendo esses daqui mais fortes. Porque não é todos que ficam bons. Mas vamos lá. Vou botar aqui no pequenininho, no dedinho. Ai, que coisa linda. Gente, apaixonada. Dá certo todas as vezes. É muito prático. E fica assim, ó. A marquinha certinha de onde você tirou. É muito prático, gente. É muito facinho de fazer. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Você que tem aí péssima habilidade. Habilidade zero em fazer francesinha, como eu. Pronto. Acabou. Problema resolvido. Agora você vai lá e passa seu extra brilho favorito. Seu intensificador de vermelho. Seu top coat da sua preferência. Pronto. Perfeito. Vou passar o meu aqui daqui cor, né. Vocês sabem que eu amo. Pra finalizar isso aqui. Porque quando eu tirei a acetona, ó. Passei a acetona. Acetona não. Removedor, né. Sem acetona. Você pode passar acetona em postiço. Aí você finaliza do jeitinho que você acha melhor. E pronto. Tá perfeita a sua francesinha. Olha isso. E vai ser feliz. Gente. Para tudo. Tô muito feliz. Eu tô muito feliz com essa compra. Tô muito feliz. Vou deixar o link do vendedor na descrição. Esse carimbo aqui eu comprei. Ele veio da China. Mas você também pode encontrar vendedores no Brasil. E é só ser feliz agora com o seu aparelhinho. Prático. Perfeito. Perfeito. De fazer francesinha. Porque, gente. Eu tô babando o ovo aqui. Tô babando. Tô babando. Que eu tô muito impressionada. Então, gente. O vídeo foi esse. Espero muito, muito. Vocês tenham gostado. Eu estou apaixonada. Se você gostou. Deixa um like. Pra eu ficar felizinha. Se inscreva no canal. Se ainda não for inscrita. E até o próximo vídeo. E até mais. Beijos, 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 beijos.